Para o meu próximo número, eu gostaria de voltar para os clássicos. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Let your body rock Let your body rock The, the bass, the, the, the bass Let your body rock, rock, let your body rock, rock Let your body rock, 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 rock If the DJ I break If the DJ I break If the DJ I break Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau! 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 Tchau, tchau. 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 Tchau.